Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o seu dia tenha sido tão abençoado quanto o meu. Pessoal, eu tenho pensado em algumas coisas, tenho lido sobre algumas coisas, algumas atitudes e realmente eu vejo que isso está acontecendo assim, debaixo do nosso nariz. Essas mudanças, isso que chamam de teoria da conspiração quando se fala em nova ordem mundial, que eles querem dominar o mundo, quando se fala de que eles querem moldar a opinião, todos dizem, ah não, isso é teoria da conspiração. Essa teoria já se tornou realidade faz tempo e eles não escondem mais. Tanto que você vê em sites como do Fórum Econômico Mundial, falando abertamente sobre isso. E eu venho trazer algumas dessas notícias aqui para vocês. Provavelmente me estenda um pouquinho mais, o vídeo seja um pouco mais longo, tá? Mas é importante que você veja. Primeiro de tudo, eu quero fazer uma pergunta e peço que vocês respondam nos comentários. Em alguma parte do vídeo ela vai ser, essa pergunta vai ser respondida, você vai entender. quantos anos se leva para ter uma geração? Quantos anos dura uma geração, tá? Uma geração de pessoas ali, como eles falam, a geração X, geração Y, geração millennials e assim por diante, tá? Então quantos anos você acha que leva? Coloque aí nos comentários, você vai se surpreender. Segundo, não sei quem de vocês conhece, mas provavelmente alguns de vocês conheçam, Yuri Bezemov. Então eu peço a você que coloque também nos comentários. Se você conhece Yuri Bezemov, se tiver material dele também me procure e me envie, porque é muito importante, tá? Yuri Bezemov, ele é um ex-agente da KGB, da inteligência da União Soviética, que desertou e foi para os Estados Unidos. Não, primeiro ele foi para o Canadá, depois ele fez sucesso nos Estados Unidos, escreveu livros. Ele detalhou como a inteligência da União Soviética fazia quando ela queria atacar um país, mudar, moldar a opinião das pessoas daquele país. Ele explicou detalhadamente como era feito, inclusive como foi feito nos Estados Unidos, onde eles conseguiram sucesso em algumas dos quatro passos aí, tá? Algumas das fases eles conseguiram amplo sucesso. Então ele começou a enumerar isso em livros, mostrar ao público e fez, realmente chamou atenção, mas o povo parece que esqueceu um pouco dele, porque ele tinha algumas coisas que hoje em dia não se concordam. Não concordam com o que ele fazia. Ele falava, por exemplo, sobre religião, sobre sexualidade. Então ficou um pouco esquecido, foi deixado de lado. Mas o que ele mostra de maneira simples, tá? Quatro passos simples, mas que acontecem com diversos movimentos cada fase. E eu vou falar para vocês cada uma delas aqui. Não é o foco principal do vídeo, mas é aqui para vocês comecem a entender o que está acontecendo aí. Primeiro de tudo, a primeira fase, a desmoralização. Nessa fase participam políticos, participa a mídia, tá? A mídia fazendo propaganda, participam professores. Por quê? Essa fase leva-se de 15 a 20 anos, que é o tempo mais ou menos, para se educar uma geração. Entendeu? Porque da pergunta da geração, de 15 a 20 anos, você leva para educar uma geração. Não é o tempo que dura, tá? Moldou a geração, esses professores, eles passam alguns consciente, outros inconscientemente, apoiam e ajudam ao moldar a opinião dessa geração que está sendo educada, tá? Vimos isso acontecendo nos Estados Unidos, inclusive a União Soviética ficou até surpresa com essa fase que foi fácil. Vimos acontecer aqui no Brasil também. Veja só as causas que professores aqui no Brasil defendem, por exemplo. Você vai entender que realmente há uma grande influência aí, uma desmoralização, tá certo? Segundo passo, desestabilizar. Onde eles mudam as relações exteriores, mudam a defesa daquele país, mudam a economia, tá? Tudo isso para conseguir chegar no ponto que eles estabelecem crises, que é a outra fase. Eles estabelecem crises para depois vir com a normalização. Olha, isso aqui é bom, olha como é bom isso aqui. Tem que ser desse jeito. Onde eles mudam a visão daquelas pessoas, daquela sociedade, mudam a visão delas do status quo e conseguem implantar o governo que eles desejarem, ou o modo como eles desejarem de vida para aquelas pessoas, tá? Eu vendo uma palestra de um pastor, eu vi ele dizendo que uma geração dura aí em torno de 25 anos e que são necessárias três gerações para se mudar a opinião, se mudar a visão, de uma sociedade, tá certo? Então eu vou colocar aqui para que vocês vejam. Antes de pôr aqui na tela, só um lembrete para vocês. Primeiro link da descrição, nossa página no Facebook. Clica lá, menos de um minuto você consegue acessar e curtir a página. Precisamos de 10 mil pessoas. Estamos próximo de 4 mil, então peço sua ajuda. Além disso, o segundo link da descrição, home office lucrativo. Você vai aprender a trabalhar a partir da sua casa com o que você já tem. Computador e internet, celular e internet e prestar serviços para grandes empresas. Clica aí no link, tá? E dá uma olhada, tire suas dúvidas, porque a página explica com detalhes e se for do seu agrado, adquira o curso, tá bem? Você vai, pode ter uma renda auxiliar ou uma renda principal. Tudo vai depender da sua força de vontade, tá certo? Vamos lá, vou pôr na tela aqui. Tá aqui, ó. Quanto tempo dura uma geração? Além da explicação assim, uma geração pode também significar pessoas que sucederam os seus pais. Nesse sentido, podemos dizer que uma geração pode ter um tempo de 25 anos, tá? Essa é a média. Alguns especialistas em estudos recentes estão dizendo que está durando cerca de 10 anos. Eu acho meio que inviável, tá? 10 anos é muito pouco. Agora, 25 anos é o suficiente para uma pessoa estudar, começar a trabalhar e ter uma certa posição dentro das empresas do mercado de trabalho, tá? Então, eu creio que 25 anos seja o mais adequado. E é o que dura, em média. Isso com diversos estudos comprovando. Então, você tem aí 25 anos. Vejam só que coisa interessante. Quando que eles começaram a querer moldar a sociedade? Depois da Segunda Guerra Mundial. Quantas gerações são necessárias? Três gerações. Vejam só que coisa mais interessante. Do final da Segunda Guerra para cá, nós temos 76 anos. Se você tem, em média, 25 anos de duração, você está no prazo da mudança. Você entrou exatamente no contexto da mudança, ali no ponto crucial da mudança, onde eles vão estabelecer essa crise, tá? Depois, eles vêm com essa solução. Agora, vejam só. Para o meu espanto. Fui procurar algumas notícias, fui ler. Deu uma olhada aqui. Notícia do Infowars, tá? O vídeo está em inglês e eu não consigo legendar, tá? Então, eu vou pedir, eu vou ver se eu consigo pegar alguém que consiga legendar para a gente entender ponto a ponto aí. Tá aqui, ó. A invasão de Taiwan é a crise para a grande reinicialização. Ou The Great Reset do Fórum Econômico Mundial. Eu fui analisar e falei, olha, faz sentido. Aí eu fui analisar, como eu estou sempre atualizando aqui, venho trazendo notícias, olha, tensão no estreito de Taiwan, tensão entre China e Estados Unidos, China e Taiwan, tem aumentado. Tudo isso eu tenho colocado aqui para vocês semanalmente. Aí eu fui pesquisar aqui, ó. Vejam só. Principal general dos Estados Unidos diz que o teste hipersônico da China é muito preocupante. Essa notícia aqui, cadê a data dela? Tá aqui, ó. 28 do 10. Presidente de Taiwan confirma a presença de instrutores militares dos Estados Unidos na ilha. Tá aqui, ó. Notícia também da CNN. 23 milhões de pessoas têm a ilha, tá? Nós sabemos o porquê que há tanto interesse nessa ilha. É justamente os semicondutores que estão em falta no mundo hoje. Eles dominam 84% do mercado e a China está há cerca de 12 anos atrasada na tecnologia de semicondutores em relação à ilha. Então você já consegue deduzir o porquê do interesse deles, né? De anexar o mais rápido possível. Mais notícias. Estados Unidos tem poucas opções para evitar guerra se China tomar ilhas próximas a Taiwan. Vejam que interessante. O que está dizendo aqui no Infowars parece bater com o que está acontecendo no mundo. Esse teste de míssil hipersônico que ele está citando aqui, ó. O principal general dos Estados Unidos, que é um traidor, tem até vídeo sobre ele, tá? Fazendo ligação durante o mandato de Trump, conversando com o general chinês, comandante das forças chinesas. Deixa claro o seu posicionamento e tal. O principal general dos Estados Unidos, Mark Milley, afirmou que o teste da China com uma arma hipersônica durante o verão foi muito preocupante e que tem toda a atenção norte-americana. Principal general dos Estados Unidos, comandante ali das forças armadas americanas. A líder de Taiwan, ilha empurrada para o centro das tensões crescentes entre Estados Unidos e China, disse que a ameaça de Pequim cresce a cada dia e pela primeira vez confirmou a presença de tropas americanas em solo taiwanês. Com isso, a China começou a ameaçar, olha, se tiver realmente tropas, um ataque é inevitável. Aí você vê essa notícia. Estados Unidos tem poucas opções para evitar a guerra se a China tomasse uma das ilhas periféricas de Taiwan, os Estados Unidos teriam poucas boas opções para responder sem arriscar um aumento de intenção e uma guerra entre as superpotências, de acordo com as conclusões de um recente exercício de guerra conduzido por especialistas de defesa e política externa. O cenário descrito em um relatório do Centro para a Nova Segurança da América começa com a China usando a força militar para assumir o controle de Dongsha, um pequeno atol no mar da China meridional, entre Taiwan e Hong Kong, onde aproximadamente 500 soldados taiwaneses estão designados. Esse tipo de agressão pode ser um precursor da tomada de outras ilhas próximas a Taiwan, ou uma invasão total da ilha governada democraticamente, enquanto Pequim testa e estimula a determinação de Washington de defender Taiwan. vocês viram que eu fiz um vídeo falando, olha, Biden disse que se a China atacar Taiwan, eles vão defender a ilha. Então, a atenção está, creio que, num ponto próximo do máximo, tá? Antes de se tornar irreversível. Global Times. Headline. As tropas dos Estados Unidos não devem estacionar em Taiwan. Em entrevista à CNN, a líder da região, não liguem para os erros de tradução, tá? Porque está traduzido do automático aí, no Google Tradutor. Tsai Ing-wen, admitiu a presença de treinadores militares norte-americanos na ilha, pela primeira vez. Ela afirmou que os militares dos Estados Unidos em Taiwan não são tantos quanto as pessoas pensavam. ao mesmo tempo em que enfatizou que a ilha tem uma ampla gama de cooperação com os Estados Unidos, com o objetivo de aumentar a nossa capacidade de defesa. O que Tsai disse é amplamente visto como um avanço. Questionado sobre os comentários de Tsai, antes do Iwan legislativo da ilha na quinta-feira, o líder, ou a líder da autoridade de defesa de Taiwan, ah não, é o líder, Xiu Kuo-cheng, pareceu tentar amenizar o impacto. Ele ressaltou que a presença militar dos Estados Unidos é apenas para auxiliar no treinamento das forças locais, que faz parte do intercâmbio pessoal, e não há tropas americanas estacionadas na ilha. Tsai mostra a presença militar dos Estados Unidos em Taiwan. Será punido sempre. Tem alguns erros de tradução, tá? A punição virá. O continente para resolver questões com base em seu próprio plano. Em uma entrevista recente à CNN, tudo isso está no Global Times, tá? Que é o porta-voz do governo da China. Em uma recente entrevista à CNN, publicada na quinta-feira, o líder regional de Taiwan, Tsai Ing-wen, confirmou pela primeira vez que as tropas americanas estão presentes na ilha para fins de treinamento, tá? Então aqui eles estão dizendo. Duas notícias, ó. Avisos enviados. Com relação à presença militar dos Estados Unidos na ilha, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse em uma coletiva de imprensa na quinta-feira que nos opomos firmemente aos Estados Unidos com qualquer forma de interação oficial e conexão militar com a ilha. E nos opomos à interferência dos Estados Unidos nos assuntos internos da China. São alguns dos avisos, tá? Vejam só o tamanho do editorial. Punição virá eventualmente. A autoridade do DPP e os Estados Unidos estão sendo cada vez mais provocadores no momento. E eles sabem que o continente chinês deve tomar medidas para responder. Então eles querem usar isso para interromper o desenvolvimento do continente, disse um especialista sênior em Pequim sobre os assuntos de Taiwan, que pediu para não ser identificado. Porque eles, especialmente os Estados Unidos, sabem que se não usarem o cartão de Taiwan para criar problemas agora e interromper o desenvolvimento da China, quando a China tiver uma vantagem militar mais esmagadora no futuro, eles não terão chance de fazer provocações. E isso define bem. Essa é a hora de se tomar uma atitude ou será impossível tomar uma atitude no futuro. Então vocês vejam, o que está dizendo aqui realmente faz sentido. Pensem bem comigo. Depois da Segunda Guerra Mundial, o que começou a acontecer? Diversas mudanças no mundo. E são 76 anos. Três gerações. Exatamente o que eles precisam para fazer essa grande reinicialização. Para você ver que está tudo coordenado. Tudo dentro do script. Essas crises que eu falei que eles estão provocando, é justamente toda essa polarização, essa divisão que está tendo no mundo. um dos dois lados irá vencer. Certeza. Aí vai vir com a normalização. Olha, vejam só, nós temos que viver assim. Assim é que é bom. Eu não posso falar até mais detalhes aqui no YouTube, respeitando as diretrizes aí da comunidade para não der punição para mim. No canal. No canal do Telegram não há nenhum tipo de censura. Então eu peço a você. Descrição aí. Tem o canal do Telegram. Entra lá. Tá? Vamos começar a dialogar mais. Eu estava esses dias meio que afastado. Estava com alguns problemas pessoais. Enfim. Problemas pessoais. até porque não cabe aqui colocar o que que era. Mas, estava me preocupando muito. Eu não estava conseguindo dormir direito, não estava conseguindo trabalhar direito, não estava conseguindo pensar. Mas graças a Deus deu tudo certo, tá? Então eu vou voltar. Não estava tendo tempo também de estar mandando notícias ali no canal. Então eu vou voltar a enviar as notícias aí ao canal. Então eu peço a você que entre aí e que ajude a ampliar. Tá? E principalmente compartilhar o que é postado lá. Você pode mandar para os seus amigos e em outros grupos no Telegram. Tá certo? Isso é muito bom. Ajuda e informa outras pessoas. A intenção não é ter um canal com 100 milhões de pessoas. Não. A intenção é o que? Justamente jogar a informação para que vocês peguem e espalhem. Quantas pessoas terá no canal? Não importa. O importante é que a notícia se espalhe, tá? Então eu peço essa ajuda a vocês aí. Mas eles têm coordenado. Vocês viram aí que é tudo milimetricamente coordenado até os anos. Bateu 75 anos eles começaram com as crises. Lembra do ano passado? Que crise que começou o ano passado? Bem no comecinho do ano. Você deve saber do que eu tô falando, né? Começaram crises. Depois a brilhante ideia. Olha, tivemos uma brilhante ideia aqui. Vamos reiniciar tudo. Vamos fazer um restart. E agora vem mais crises, mais conflitos. Possivelmente conflitos bélicos. Ao fim desses conflitos virá o quê? Olha, esse é o novo estilo de vida. Então, se preparem, aguardem, porque está acontecendo. Bem debaixo dos nossos olhos. É só prestar atenção. Leia tudo que você puder, tá? É importante você ler. Leia qualquer notícia sobre o assunto. Tem muitos blogs que ninguém dá valor aí, mas que tem notícias muito importantes. Eu vou começar a mandar lá também no canal do Telegram. Isso abre muito os olhos das pessoas. mas se você jogar lá no Google, por exemplo, você não vai encontrar esses blogs. Você vai encontrar em outros buscadores como Duke, Duke Go. Tá? Então peço a você aí que também utilize essas plataformas e mandem. Podem mandar para mim. As notícias que eu envio, você pode comentar. Mande lá nos comentários. Eu leio sempre que eu posso, tá? Então eu estou sempre olhando. No demais aí, peço a ajuda de vocês. Graças a Deus, estamos bem e vamos aguardar porque está tudo aí cronometrado. É duro de você você ver isso e passar para as pessoas e tentar continuar a vida normalmente. Difícil. Mas vamos nessa aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. E aí Obrigado.